Muitos querem te fazer cair Muitos querem te fazer desistir Mas o Deus que te escolheu Ele nunca te esqueceu Menina dos olhos de Deus Mas o Deus que te escolheu Ele nunca te esqueceu Menina dos olhos de Deus Eu te escolhi, eu te remi Eu te chamei pelo nome Tu és meu, eu te escolhi Eu te remi Eu te chamei pelo nome E não te rejeitei Muitos querem te fazer cair Muitos querem te fazer desistir Muitos querem te fazer cair Muitos querem te fazer cair Muitos querem te fazer cair Eu te chamei pelo nome Eu te chamei pelo nome Muitos querem te fazer cair Eu te chamei pelo nome E não te rejeitei Eu te remi Eu te escolhi Eu te chamei pelo nome Tu és meu Eu te escolhi Eu te remi Eu te chamei pelo nome E não te rejeitei Menina dos olhos de Deus 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 Obrigado.